A relação de Câmara Cascudo com o modernismo é muito interessante e até contraditória. Então, por exemplo, Câmara Cascudo foi quem começou a divulgar o modernismo aqui no Rio Grande do Norte, porque ele era estudante em Recife, de Direito, e lá ele conheceu alguns nomes, como, por exemplo, Joaquim Nojosa, que já tinha um contato com os paulistas. E, por meio de Joaquim Nojosa, ele chega a Mário de Andrade. Então, aí se estabelece uma grande amizade. Mário de Andrade veio a Natal, passou aqui um mês, mais ou menos, em 1928, entre 1928 e 1929. Esse conhecimento vai passando. Então, por exemplo, a Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tem conhecimento também de Cascudo, por meio de Mário, e Manuel Bandeira veio a Natal, nesse período também, não em atividade literária, acho que ele veio como representante comercial de alguma firma, num navio, passou aqui, conheceu Cascudo. E, nesse momento, o Manuel Bandeira já era um grande poeta, respeitado. Então, essa passagem, digamos, do mundo simbolista, parnasiano, para o modernismo que ocorre com o Manuel Bandeira, ela ocorre, de algum modo, com as pessoas que estavam em volta de Câmara Cascudo aqui em Natal. Por exemplo, o poeta Jorge Fernandes, que publicou um livro que foi muito bem apreciado por Mário de Andrade, esse poeta começou como parnasiano também, certamente um admirador de Manuel Bandeira, do primeiro Manuel Bandeira, né? E Câmara Cascudo traz Jorge Fernandes para o universo do modernismo e apresenta. Então, quando eu digo que ele é contraditório, é porque o modernismo, se era uma... No seu programa, tinha uma proposta de ruptura com as tradições academicistas, né? E já ultrapassadas. Dentro dessas tradições, nós podemos incluir, de algum modo, as tradições regionalistas. No entanto, a partir de 1924, a brasilidade modernista, principalmente com o programa do Pau Brasil e da antropofagia, revaloriza as tradições regionais. Quer dizer, o modernismo quer englobar no seu programa as tradições regionais. E esse é um grande esforço que Mário de Andrade faz, no sentido de manter a sua aproximação com o Luís da Câmara Cascudo, por causa do seu universo, porque ele já estava inserido nesse universo tradicional. Ele já tinha grandes contatos com Monteiro Lobato, por exemplo. Quer dizer, ele estava em Recife, que era o lugar de grande influência de Gilberto Freire. Então, Câmara Cascudo também está no universo do regionalismo. Nós podemos resumir essa história dizendo que, assim como no Brasil inteiro, a proposta modernista se torna hegemônica, ela é vencedora. E Câmara Cascudo adere ao modernismo. Quer dizer, na década de 1920, ele é um grande divulgador do modernismo, sem que haja uma ruptura com o universo do regionalismo. Porque é diferente da posição, por exemplo, de Gilberto Freire, que nós podemos comparar que há uma grande oposição entre regionalismo e modernismo em Pernambuco e o regionalismo é representado por Gilberto Freire. Aqui no Rio Grande do Norte, nós não tivemos, na figura de Câmara Cascudo, essa polarização. Ele transitou entre os dois universos. Ora, na década seguinte, que é a década de 1930, Câmara Cascudo adere ao programa do integralismo. Mas isso não significa que ele tenha deixado de ser modernista, porque é uma outra linha ideológica do modernismo, que é uma linha, vamos dizer, que está mais afinada com a direita política, que é a linha do Plínio Salgado. No entanto, se nós observarmos a leitura das cartas de Mário de Andrade, entre Mário de Andrade e Câmara Cascudo, essa troca de cartas revela que mesmo naquele momento em que nós temos um Cascudo integralista, ele mantém os laços de amizade com Mário de Andrade, que era o opositor do integralismo. Então, é necessário verificar todo o século para verificar como é que essa proposta modernista permanece, de algum modo, na obra de Cascudo. Então, em Prelude e Fogo do Real, por exemplo, nós temos a manutenção de um germe modernista, daquele primeiro modernismo que era cosmopolita e aberto ao universo literário do mundo ocidental. Quer dizer, esse germe permanece aqui. Em 1970, ele publica um livro chamado Gente Viva. Esse livro, ele revela também a memória de Cascudo, porque naquele momento, os intelectuais que participaram daquele modernismo inicial já estão na história. E ele tem um grande desejo de participar dessa história. Ele quer ser reconhecido como modernista também. Então, ele próprio construiu a sua história como modernista. Essa é uma perspectiva que deve ser analisada. Então, não é um... Por isso que eu falo que ele é contraditório e é muito complexo. Essa leitura. Nós não podemos trabalhar com bipolaridades, não podemos trabalhar com dicotomias, aliás. Nos anos 20, nós temos um Câmara Cascudo poeta também. Há uma tese de doutorado defendida aqui na UFRN, que estudou a poesia de Câmara Cascudo. Essa tese é defendida por Dásio Galvão. O título da tese é Um Livro no Inferno da Biblioteca. Que são alguns poemas, poucos, do poeta Câmara Cascudo. Então, esses poemas, eles são modernistas. Eles estão no mesmo, digamos assim, no mesmo universo temático de Clã do Jabuti, do livro de Jorge Fernandes, que é o nosso poeta daqui, de Carnaval, de Manuel Bandeira. Então, são poemas que nós temos ali a estética modernista, na forma poemática. São poemas que, às vezes, eles têm a temática regional, mas a forma é modernista. Então, esse é um exemplo da presença do modernismo na obra dele. Outra presença se dá nos artigos, espaços, publicados na imprensa. Em jornais locais, a República, que era um jornal daqui, ou a imprensa, que era um jornal da família Cascudo, é a uma série de artigos, e não são poucos, são muitos artigos, em que nós temos a perspectiva do escritor modernista, em que ele está falando sobre as tradições locais, ele está falando sobre a literatura hispano-americana, ele está resenhando livros de escritores da Argentina, por exemplo, que ele recebe por meio da correspondência com argentinos. Então, a América Latina se faz presente nesse momento e é sob a perspectiva já do modernista Câmara Cascudo. Quando eu me interessei na história do modernismo, eu, por meio da poesia de Jorge Fernandes, eu decidi fazer um levantamento de dados em jornais antigos, para ver como é que a notícia do modernismo chegava aqui ao Rio Grande do Norte. Então, o primeiro dado é o noticiário só aparece a partir de 1924, quer dizer, dois anos depois da Semana de Arte Moderna, é que o assunto modernismo chega ao Rio Grande do Norte. Quer dizer, ele já tinha... Depois eu fiquei sabendo que ele chegou logo, inicialmente, porque Câmara Cascudo tinha as relações dele, e na casa, na Chácara do Tirol, ele fazia reuniões com literatos. Então, ela chegou simultânea, né? Essa história. Mas, para o público da imprensa, né? Dos jornais, só em 1924. Então, quando eu comecei a ler esse noticiário, e a anotar, e a fazer, aí eu constatei que era muito grande a participação dele. Quer dizer, um percentual bastante significativo de artigos, de divulgação, de resenha de livros modernistas era feito exatamente por ele. Então, eu cheguei à conclusão de que ele foi protagonista dessa história. O que os estudiosos podem fazer é discordar do grau de participação, do envolvimento, do posicionamento social, político, ideológico dele em relação ao modernismo, em relação a outros, a outras vertentes da época. Mas, um fato inegável é que ele participou, sim. Ele é um protagonista, um sujeito dessa história.